Eu amei E amei, ai de mim, muito mais Do que devia amar E chorei Ao sentir que iria sofrer E merece esperar Foi então Que da minha infinita tristeza Aconteceu Você Encontrei Em você a razão De viver E de amar em paz E não Sofrer mais Nunca mais Pois o amor É a coisa mais triste Quando se É a coisa mais 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 Não 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 me diga Adeus É a coisa mais 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 É a coisa mais